O estádio do River Plate, apanhando hoje uma plateia enorme para ver a decisão da Taça Roca. Olha aí, agora esse jogo, três dias depois daquele que a gente assistiu aquele 1x1. O Brasil fez 1x0 com o gol do Caju. E eu me lembro nesse jogo que o Eurico não estava na Argentina. Ele foi chamado para jogar no próximo jogo. Bom, aí o time que começou o jogo foi mais ou menos o mesmo, com a entrada do Eurico no seu lugar. O Eurico foi às pressas, o Eurico era do Palmeiras. Do Palmeiras, já estava no Palmeiras. Esse Fischer que fez o gol, ele jogou depois de muito tempo no Botafogo do Rio. Ele jogou na Bahia também, no Vitória da Bahia. A período dele era Lobo, é o Lobo, né? Ele trouxe o Fischer para o Brasil, foi o time que havia sido o técnico dele lá no São Lourenço do Magro. Era muito bom o jogador, pela estatura dele, muito rápido, habilidoso, batia bem na bola. Ele no Botafogo com o Jairzinho e o Roberto fez um ataque fora de série. E com o Caju também. Bom, aí está 1x0 a Argentina. Aí a parada fica mais indigesta, né, Zé? Mas o Brasil estava bem tranquilo. O Everaldo quis ir ao revide de Ayala. O Everaldo indica ao jogador Ayala. Aí foi um início de tumulto. O Tostão que não era muito de briga. Ele era mais do separador, né? O estádio separado aí. O Rivelino está afim de encarar alguém ali, né? É, o Rivelino sempre teve um gênio mais esquentado, né? Esquentado. Agora o estádio lotado, hein? O Everaldo parece sentir a perna. Vai dar o arremesso lateral. O Everaldo não está bem, não, olha. E aí ele recebeu, de fato, nesse jogo, uma pancada por trás. Ele não esperava. Não foi na jogada do... Só sai o Everaldo e vai entrar o Marco Antônio no lugar dele. Porque o problema estava nas laterais. No primeiro jogo você sofreu aquele estiramento. Aquela fisgada. E o Everaldo uma pancada na altura do joelho. Eu acho que não tinha nem mais gazela para o lateral. Porque o Eurico foi chamado às pés. E o Eurico foi chamado às pés. Não tinha, na verdade, não tinha. O Everaldo luta com Madurga. Madurga toca à frente. Na rolinha. Falta cometida por... Pelo jogador argentino. Uma entrada violenta. Paulo César defende Sanches. Grande defesa de Sanches. Tiro forte de Paulo César contra o canto direito. Agora já mudou o tempo, né? No meio, Bianchi. Vai penetrando. Vai tentar. Bola cumprida. O público argentino manifesta cuidosamente. Cortejando durante a situação a vitória. Veja. E que por enquanto está 1 a 0 a Argentina. 1 a 0 a Argentina. Mas você falou que o time estava tranquilo. Vamos lá. Bola com o Rivelino. Rivelino deixou para trás. Aí, Eurico, cruzou. Bela bola. Não é só que o Rivelino ficou pela direita. Dois ataques, o Rivelino... Olha, olha. É, isso deixa barato. Essa jogada é isso, deixa barato. Três jogadores na barreira. Bola levantada para a área. Toca para escanteio Dominique. O Brasil pressionando, tentando empatar. Pula, Marco Antônio. Cruzamento é feito. Tostão de cabeça. Tostão. Gol. Gol do Brasil. Tostão. Engraçado que diziam que o Tostão estava, depois daquele problema que ele teve no olho, diziam que ele tinha medo de cabecear. Pelo contrário. Olha aí, está mostrando que ele enfiava a cabeça na bola, né? Acaba em ferir inteiro. Vestejam os brasileiros no estádio do River. Um a um, a vibração do time. É porque a torcida argentina já estava comemorando o título da Copa Roca, né? Vai acabar um a um. E vamos para a prorrogação. Pula, pelo visto aí, Zé, está certo que está editado, tem poucas imagens. Mas o Brasil no segundo tempo foi muito mais... Foi superior, foi bem superior. Criou mais oportunidade. Bom, agora vai começar a prorrogação. Aí já tem uma substituição ali com o número 20, entrou o Lula. O Lula, ponta esquerda, Fluminense. O Lula no lugar do Vaguinho. Que hoje é treinador, o Lula. O Lula, jogou no Fluminense, jogou no Internacional de Porto Alegre. Porto Alegre. Foi no auge. Era do Rio Grande do Norte, se não me engano. Partida regulamentar, um templão. Mas ele entrou no lugar do Vaguinho, mas para jogar na ponta esquerda, né? Porque não tinha pé direito, né? Solta a bola à frente. Brindisi. Foi na área. Tito bem a marcação, boa ocasião, Clodoaldo. Olha o Clodoaldo também. É uma bola difícil para driblar a área, hein? Olha que gol do Fischer, Zé. Uma virada surpresa, né? Dois gols do Fischer nesse jogo. Dois gols do Fischer. E esse tipo de virada não tem defesa, né? Não tem, não tem. O goleiro nem espera, né? Espera ele fazer uma jogada, fazer uma tabela, alguma coisa. Ele pegou de primeira aí. Agora, você tinha se contundido, você continuou na Argentina ou tinha voltado ao Brasil? Eu já continuo na Argentina, fiquei no banco torcendo. Olha o Marco Antônio, salvou em cima dali. É, o Pé já tinha sido batido. É, não tinha. E se a Argentina faz o gol aí, matava. Ainda Lula tentou, Sanches defende. E termina a prorrogação na sua primeira parte. Segundo tempo da prorrogação. Brasil perde a vantagem a Argentina. Olha o Brasil atacando, Clodoaldo Miro. Defende Sanches. Hered Rebellino. Nós tivemos um outro Lula na seleção brasileira, o goleiro, que era pernambucano. O Lula já teve naquela, na excursão que nós fizemos em 68, depois de eliminatórias. Foi na época do Saldanha. Saldanha. Golaço do Caju. Olha o Caju, que começou na seleção substituindo o Pelé. Pelo visto aí que nós já mostramos, tem saído bem. Bom, ele foi um grande jogador. É o momento da substituição do Pelé que criou aquela animosidade entre as torcidas. Mas ele sempre foi um grande jogador. A Javista sempre participou das grandes seleções. Bom, está 2x2, foi 1x1. Lula passando pelo goleiro. Ah, mas ele podia ter passado para o meio, que ele fazia o gol aqui, o Cláudio Miro. Bom, foi 1x1 no primeiro, no tempo normal. 1x1 na prorrogação. O Brasil ficou com a taça. O Brasil ficou com a taça. E o Brasil fez as duas, os dois segundos do tempo, foram os melhores jogos, a apresentação melhor do Brasil. Olha aí, o Brasil comemora. A Copa Roca veio para o Brasil. Vestejam os brasileiros a grande conquista. Gol de Paulo Cagarin. Tostão para o Brasil. Fischer. É verdade.